Oi gente, eu sou a Fábio Panassol, eu sou o Spiritual Coach e eu vim esse final de semana participar do curso do Wallace, o Coaching Quântico. É uma experiência maravilhosa, transformadora e eu saio de um ambiente enriquecido que só pelo fato de conviver, de entrar no campo de informação do Wallace, de saúde, de prosperidade, de empoderamento, em si já é uma ferramenta de levar para a vida, de entrar, como ele disse durante o curso, no jogo da vida para ganhar. Junto com os colegas, todos fortalecemos um campo quântico de intenções poderosas, positivas, onde todos nós saímos, tenho certeza, transformados. E para mim, que trabalho com pessoas, ajudando também essas pessoas a viverem a sua melhor versão, eu vim buscando para o meu profissional, mas eu saio daqui também muito imbuída para o meu pessoal, para mim como pessoa, poder ajudar num nível quanticamente mais elevado. Então, fica a dica que esse curso vale a pena para profissionais e também para as pessoas que querem dar um salto quântico na sua vida. Um beijo e até mais! Um beijo e até mais!